Então galera, aqui é Gabriel de novo, passei esse tempo sem passar vídeo porque eu tava muito entupido de faculdade, primeiramente, depois porque passei um dia e meio com a minha família na praia e porra, eu tava totalmente desgastado, comecei esse canal porque eu tô desgastado, entendeu? Uma autoterapia pra continuar fazendo as coisas direito e passar um dia na praia, dois dias, né, no caso, é muito bom porque dá uma reiniciada na cabeça, entende? Você se sente novo, uma nova pessoa, como se fosse uma meditação, sendo que pessoas ansiosas como eu não conseguem fazer meditação, pois tá o tempo inteiro pensando em alguma coisa. Eu tento fazer um exercício que é, pô, o que você vai pensar agora? Aí eu penso, o que eu vou pensar agora? Aí eu começo a pensar, o que eu vou pensar agora? Eu fui com essa pra sempre, entendeu? Então, apelei, né, pro método de fugir pra natureza e, cara, se você tá sofrendo burnout, assim, muita ansiedade, muita coisa pra fazer, tenta arranjar um tempo, nem que seja um dia, pra ver a natureza, pode ir atrás, né, um bosque, passa o dia, assim, aprecia a natureza, escuta uma música e eu prometo que você vai se sentir melhor, cara. E é isso, minha mensagem é para hoje, fiquem com as filmagens. Beijo! E aí Me knows what it is Only waiting for long Signs to be wrong True to us Out of place in my own time Drowling, thinking that I'm dry Hold on the facts that will never be proven Thinking that I shut my slow wonders again How well I'm out-crushing Putting the film on the flashes before my eyes Should've threw me down the content so much Should've threw me down the content so much Should've threw me down the content so much Should've threw me down the content so much